Minha linda! Achou que eu tinha lhe esquecido, foi? Minha medo não! Eu fui cuidar de nossa viagem, mas pensei em você o tempo todinho. Mas que cheirinho de azedo é esse? Vamos tomar um banho, vou lhe dar um banho, que coisa linda. Deixa eu abrir, desculpe, eu toco a lenha para esquentar a água, vem assim? Minha linda, sabia que tu vai ser carioca? É? Tu vai ser carioca. Você vai me dar um frio no estômago só de pensar em nossa viagem. Se a gente ficar aqui, vai morrer de fundo. O Rio de Janeiro vai ser diferente. Tem que ser. Música Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Oxe, como é que eu vou me esquecer de ti, de minha família? Não se preocupe não, mulher. Escreva assim que chegar em São Paulo. Que logo que puder, vou mandar buscar vocês. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Primeira vez que eu entrei nessa casa, eu tinha 13 anos e já estava casada. Minha vida foi quase todinha ainda. Eu não vou sentir saudade, não. Bora! A barragem aqui lá, abriu, anda logo. Oi, Angelina! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Seu marido, cadê ele? Minha Ju pra São Paulo não me deu má notícia. E o seu? A minha não gostou nem um pouco quando eu fiquei grávida. E agora a gente não está. A gente não está conseguindo se entender. Preciso, homem. Mas a gente gosta deles, né? Fazer o quê? Posso pegar nela? Mas se não estão ainda um pouco zonzados, é por causa do gai? Que isso que é isso? O efeito do gás já passou. O efeito do gás passa muito rápido. Eu já tô ótima. Meu Deus. Você é enfermeira, né? Isso mesmo. Eu saí mais cedo do hospital pra resolver uns assuntos. Meu Deus, que coisa mais linda. De onde você saiu, hein, bonequinha? É, Ginaldo. Vem cá, filha. Vem cá. Será que dá pra você dar uma olhada na festa do meu filho? Ai, Maria. Uma pedrada tá muito feia, ué? Vai ficar pior se eu não levar uns piores. Xuxi, o que que eu faço? Eu te levo no jornal. Mas antes é melhor dar um jeito na testa de... Reginaldo? A gente dá um jeito lá no hospital onde eu trabalho. Ainda bem que fica perto daqui. Ainda não entendi. Eu vou ter que deixar minhas meninas esperando aqui fora, por quê? Eu conheço o regime aí dentro. Se você entrega esse bando de crianças, eles não vão gostar. Eu também vou ficar aqui esperando. Não se preocupe. Ai, mãe, eu tô andando muito. Não largue isso, irmã, por nada, Pici. Pode deixar. Com a mamófusa, eu ia nesse hospital, mas eles vão ter que me atender. Olha, não saiam daqui. Não se preocupe não, minha linda. Não tem medo, não. Minha menina já volta aqui assim, o tempo todinho, Pici. Minha menina já volta aqui. Minha menina já volta aqui. O senhor está me intimando? Está exigindo que eu deixe o meu país? O país agora é nosso, dona Josefa. Eu não estou insinuando nem exigindo nada. Estou apenas sugerindo que a senhora faça uma viagem para o exterior e bem longa. E não pense em voltar tão cedo. Dizem que eu ia te atender, só botar a boca. Cadê a Lidolva? O senhor está me intimando? Cadê minha filha? Eu falei que é uma moça, mãe. Luiz, o que foi que ela pediu? Ainda vou estar chorando muito. Ela disse que ali no hospital pegou a chupeta para ela e levou ela junto. Mas ela disse que não pude entrar criança. Quanto tempo faz isso? Eu sei que a senhora saiu por um maldo. É quase uma hora. A gente foi até a portaria do hospital, falou o que tinha acontecido, perguntou se alguém conhecia ela. O céu que não trabalha em uma luz aí. Tudo vai dar certo, Luiz, eu prometo. Nada de ruim vai acontecer, não. Nada de ruim vai acontecer, não. Nada de ruim vai acontecer, não. Droga de barriga. Não aguentava mais. O que é isso? Você tirou barriga? Sinto Deus, já tem uma criança prontinha aí? De onde saiu? De onde você tirou essa criança? Minha filha, madame Bete. Minha de José Carlos. Nossa filha. Acabei de parir. Você está louca? Sim. Parto de barriga falsa. Oh, santo Deus. Quem falou uma bobagem dessas? Como? Eu mesma te dei a ideia da barriga falsa. Para você enganar o seu namorado. E depois ia dizer que tinha feito um aborto, etc. Júlia, tá bom? Mudei de planos, madame Bete. Não interessa, essa barriga era falsa. O fato é que agora eu tenho essa criança. E a senhora vai me ajudar a convencer José Carlos. Essa menina é filha dele. Eu tive essa criança. Ela saiu de mim. Sebastião, seu lote já está demarcado. É aquele lá. Espissou. É Padre Cício no céu e esse homem em Caxias. Espissou. E o que é que tu está esperando? A casa é tua. Tu pode entrar. Olha o que você fez. 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 Mas que vai. Vamos mais forte. Vamos ver o forte. Se pelo menos eu soubesse um deletar. Eu sei. Oxe, por que não me disse nada? É meu marido o pai dos meus filhos? Não é mágica, foi por isso que eu demorei pra tirar a notícia dele Recebi carta de um conhecido lá de São Paulo E ele me disse com certeza Josivaldo tá trabalhando Tá bem de vida E já tem outra mulher Safado É tudo culpa dele Por causa desse filho da mãe eu vim pro Rio de Janeiro com meus cinco meninos Fui presa, quase morri, ainda pior, perdi minha linda Desgraçado Eu só espero que ele morra seco Escuta, minha irmã Se vai falar do meu, Josivaldo, não perca seu tempo Acabou Nesse bando de terreno vazio por aí Já tem, então, só falta construir Eu sei Enquanto a gente vinha pela estrada eu tava pensando Por enquanto esse lugar é apenas um erro Mas um dia a cidade vai ter que chegar até aqui Pra isso o povo vai ter que construir, é muito A gente que chegou primeiro pode tirar proveito disso Como? Eu vou ter que ter meu ganha-pão É ou não é? Pra poder criar meu menino Que é atrás dele em Dalva Eu sempre trabalhei muito, Sebateu Não vai ser agora que eu vou parar, não Não vou ficar sentada debaixo daquela árvore e vendo esse lugar crescer Eu sonhava em ter meu lugar no mundo Parece que esse sonho se realizou Deus me trouxe até aqui e vai trazer outros que, como eu, tem o mesmo sonho Vila São Miguel vai crescer muito E a gente pode fazer parte desse crescimento Sabe como? Vendendo material de construção Puxa Tu tá pensando em botar uma loja? Nem que seja uma tendinha Não tem nenhuma por perto? A gente teve que ir longe pra buscar tijolo É uma ideia danada de boa Mas cadê o dinheiro? Por acaso tu não tem algum guardado? Tem, mas não posso deixar o emprego na casa do barão e me meter na aventura Lá é seguro e aqui? Tu entra com dinheiro E eu faço o resto Trabalho de sol ao sol se for preciso Por enquanto É um fim de mundo na beira da estrada Não um dia Parece que tô até vendo Vai ser um gadanado de bonito Vila São Miguel É aqui que eu vou criar meus filhos Reginaldo Leandro, Viriato, Plínio E Lindalva Sim, não pense que vou esquecer de Lindalva Eu não vou desistir nunca de correr atrás dela Pode passar mil anos e eu vou continuar atrás dela Bom dia Ela é de voltar pra mim Que que a gente que deve morir Bom dia Eu também vou desistir nunca de correr Eu também vou desistir nunca de correr Eu também vou desistir nunca de correr Então eu vou desistir nunca de correr Bom dia, meu nome é Maria do Carmo Ferreira da Silva e eu vim buscar o resultado do exame. Já sei, seu nome posta aqui na minha lista. Senhora, por favor, espera só um pouco, não vai demorar. Tá bom. Tá nervosa? Estou, muito. Tô com medo também, né? Tantos anos batalhando pra encontrar a Lindalva. E esse dia pode ter chegado. Não é o detetive que trabalha pra você? É ele sim. E a mocinha que tá com ele é ela. Pode ser minha Lindalva. Mas por que ele trouxe a moça? Porque eu pedi. Tá errado, Ducarmo. Esse não é o procedimento, se o resultado do exame é negativo. Pelo amor de Deus, pare de me reivindicar. Senão vou ter um troço aqui que meu coração tá saindo pela boca. Aí eu pedi que ele trouxesse a mocinha, porque... Se ela for mesmo minha filha, e se o resultado do exame for positivo, eu não vou esperar mais nem um minuto aqui mesmo poder abraçar a minha filha. Tu também, eu não quero deixar esse momento mais difícil pra você, mas você não acha que seria melhor. Doutora Maria do Carmo? Sim. O resultado do exame está aqui. Ah, sim. Vamos, Ircão, vamos. Tanto usando essa expectativa, o que que tá escrito aí? Ela é minha filha, não é? Negativo. Eu sou a filha dela. Parece que sim. É a quarta vez. Desculpa pela Maria do Carmo, mas eu estava cedo... Mas que espécie de detetive é o senhor, me diga? Faz anos que eu lhe contratei pra encontrar minha filha. Eu lhe pago os olhos da cara. O senhor trabalha pra mim em regime praticamente de exclusividade e ainda tá fora? Eu faço o possível, Doutora Maria do Carmo. Mas o senhor prometeu que ia encontrar minha filha? Prometi sim, não nega. Mas eu lhe disse que seria uma tarefa difícil e que as decepções seriam muitas. Foi ou não foi? Foi. Ah, outro no meu lugar já teria desistido. Mas eu não. Eu prometi e vou continuar tentando. E não é por causa do dinheiro, não. Porque clientela é que não me falta. Mas eu sei o quanto a senhora tem vontade de reencontrar a sua filha. E sinceramente, eu gostaria de ajudá-la a chegar lá. Agora, eu só lhe peço... O quê? Vai me pedir mais o quê, me diga? Que eu lhe pague por mais essa decepção? Pois muito bem, fique sossegado. Eu vou lhe mandar um cheque bem gordo pro seu escritório, como eu tenho feito sempre, todas as vezes. Agora, pelo amor de Deus, pare de jogar a conversa fora. Me poupe de suas sandices e feche essa matraca. Ah, sim, a senhora tá me ofendendo. Eu estou. Estou lhe ofendendo, sim. Sei muito bem que estou lhe ofendendo e digo mais. Sei muito bem que vou ter que lhe pedir desculpa, mas é depois que agora é a única forma que eu encontrei pra soltar a minha dor. Eu posso fazer alguma coisa pra acalmar a senhora? Pode. Me deixe em paz. E vá-se embora. Você já viu isso antes. Sabe como ela tá se sentindo. Depois vocês conversam com mais calma. Tá bom, tá bom. É tudo tão esquisito, não é, não? Ainda há pouco podia ser minha filha. Agora não passa de uma estranha. Eu queria tanto ter falado com ela. Ter dito alguma coisa, sei lá, não sei o quê, mas... O que eu poderia falar com essa criatura, essa coitada? Eu não sei. Não consigo nem pensar. Das outras vezes também foi assim, lembra? Minha cabeça vazia. Quarta vez que eu me engano. É a quarta vez. Eu digo pra mim mesma, é agora. Vai dar certo, mas não. Volta tudo pra trás. Esse maldito dia se repete. Eu perco o lindalvo mais uma vez. O detetive tava certo. Tinha razão. Seriam muitas as decepções, Zé. Essa é apenas mais uma. Eu hoje tô com o coração sangrando. Mas eu te juro, amanhã eu começo tudo de novo. Não vou desistir, não. Não vou. Carmo, é muito importante a gente conversar sobre isso. Mas não aqui. Vem cá. Não aqui. Eu não podia ir embora sem lhe pedir desculpas. Mas desculpas por quê, minha filha? Porque a senhora queria muito encontrar a sua filha e eu... dei mais uma decepção. Que bobagem, pelo amor de Deus. Nem falei uma bobagem dessa. Eu é que lhe devo desculpas. Minha filha, você... Você tava em sua casa cuidando de sua vida. Esse destrambelhado, esse detetive foi lá. Ele encontrou. Nalvo? Meu smoking? O que você tá fazendo aqui? Eu queria ir no banheiro, mas... Como eu tava ocupado lá embaixo, eu... Eu lembrei que antes de casar com o Leandro, ele... Também dormia aqui, aí eu... Ah, e você veio fazer xixi no antigo quarto dele. Foi. Mas agora o quarto é meu. Eu sei, Viriato. O que você tava mexendo no meu smoking? Porque tava jogado assim, de qualquer jeito. Aí eu... Eu só queria arrumar. Só obrigado, Nalvo. Agora me dá licença. Daqui até a Ipanema é uma estirada. Vou ter que me mandar. Ipanema é uma estirada. Ah, caralho, vem, vem, tá? Aqui. Opa, ele também sentou. Sabe, tá bom, que dá roupa. Não, sabe, não. Caralho, caralho. E aí, Mano? Vai trabalhar? Já tô atrasado. Viu a Leila por aí? A última vez que eu vi, ela tava na cozinha, cara. Vou lá falar com ela. Vai lá. Bom trabalho. Boa noite. Onde é que você tava? Eu tava vendo o senhor entrar lá no quarto da tua mãe, mas ela... Obrigado. Um beijinho. Obrigado. 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 Deixa eu ir lá. Não, obrigada. 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 Deixa eu te dar um beijinho. Eu nunca aprendi a fazer um doce, mas uma coisa que eu sei fazer desde menina é arrumar uma bandeja e servir. Leila, você me concede um minuto? Tava fazendo campanha pros meus eleitores quando vocês chegaram, por que você não foi até lá? É que os meninos queriam cumprimentar a avó. Não os meninos com uma desculpa. Não, não é desculpa. Fingiu que não me viu, Leila? Tava tudo se esconder. Cortou até caminho. É que eu não gosto, assim, de aparecer em público. Eu fico em pânico. Eu começo a soar frio. Já te disse mais de mil vezes pra procurar um médico. Mas eu não tô doente, só porque eu sou tímida. Esse pavor que você sente das pessoas não é só timidez. Isso é doentio. Mas eu quero ficar quieta no meu canto, é só isso. Gente titica com as empregadas, como eu vi agora há pouco. Meu Deus do céu, será que é só no meio de gente baixa que você se sente bem? Eu sou uma pessoa simples. Tudo que eu quero na vida é ser uma boa dona de casa. Eu nasci pra isso. E eu não quero mudar. Não quer, mas precisa. Você não quer, mas precisa. Você não é mais aquela Leila de um loteamento de Nova Iguaçu, que saiu comigo uma noite e tratou de ficar grávida. Não fala assim comigo, não é justo. Eu fiz a minha parte. Assumi a minha irresponsabilidade, não assumi? Não assumi? Assumiu. Eu casei com você, mesmo a contra gosto. Agora você é minha esposa, mãe dos meus filhos. Eu acho que o mínimo que você pode fazer é se esforçar pra deixar de ser bicho no mato. Deus do céu. Eu tenho um futuro político pela frente. O céu é o limite pra mim, Leila. Só que eu só posso chegar lá com a ajuda de uma esposa. Todo homem público precisa disso. E já que você me come como farto, você tem que me ajudar. Você tem que estar do meu lado. Tem que estar do meu lado nos comícios, nas recepções. E mais ainda, você tem que se mostrar interessada, Leila. Interessada. Você tem que bancar a boa samaritana pros meus eleitores. E principalmente, Leila, principalmente, você tem que abrir essa boca. Para de bancar, eterna mudinha. Você tem que aprender a falar, Leila. A falar, falar. Eu não posso. Fala, mas por que você não pode? Porque eu não quero. Eu não quero, é isso. Eu faço o que você mandar dentro de casa. Mas me peça pra me comportar de outra maneira. Desgraçada. Porque eu não vou. Desgraçada. Não fala assim comigo. Me respeita. Eu sou a mãe dos seus filhos. Nós somos uma família. A gente se casou. Casou, sim. Casou. Casou. Mas não tem um dia dessa droga, dessa minha vida, que não me arrependa de ter feito essa besteira. Não fala assim, meu amor. Certamente foi um erro. Foi um erro. Um erro. Se arrependimento matasse, já tinha virado esqueleto há muito tempo. Não para com isso, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Te amo. Que ama coisa nenhuma. Que ama coisa nenhuma. Que ama coisa nenhuma. Não para com isso. Mas que raio de mulher é essa que não para de chorar? Você só sabe fazer isso nessa droga nessa sua vida. Para. Ai, não. Para. Não faz isso, por favor. Não faz isso. Como é que eu vou conseguir ser alguma coisa na vida tendo que carregar esse traste? Não faz isso, não faz isso. Ai, não faz isso. Para. Que droga. Para. Eu não vou te largar nunca. Você vai ter que me aguentar para o resto da sua vida. Não é justo tentar fazer isso comigo. Eu vou mesmo. Nem que eu tenha que me jogar debaixo do trem. Não faz isso, por favor. Calma, criatura. Estava orando pelos que não estão. Os mortos? Não, minha querida. Os vivos. Vivos, porém, ausentes. Viriato. Reginaldo, mais Leila. Sebastião, que deve estar chaleirando o barão com o sucesso. Eu que o diga. Nerseu. Aquele cabeça dura. E pela ausência maior de todas. Da minha linda. Da minha querida filha Lindalva. Mas o ano sempre passou sem que eu tivesse uma notícia dela. Mas eu não vou desistir de encontrá-la. E eu reitero aqui a minha ajuda dentro de vocês todos, que são a minha família, meus entes queridos, meus amigos. Que nem que se passem cem anos. Eu nunca vou desistir de encontrar a Lindalva. Eu sei que vou ter ela de novo em meus braços. E agora chega de tristeza. Eu quero todo mundo se esgoelando, cantando parabéns, hein? Parabéns pra você. Nessa nada querida. Minha felizidade. Muito bom. Maravilha. 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 Ai, Xová, que beleza. Meu Deus. Viva o topo. Obrigada, meu Deus. É o muda. Aplausos Tá chorando por quê do karma e de tristeza? É claro que não É de alegria Sabe por quê? Eu andei muito Mas caminhei tanto, tanto Que cheguei até onde não esperava chegar Fui longe demais É E agora, hoje, veja só Tudo que me cerca Minha família Meus amigos Minha loja, meu trabalho Minha casa Ah, se existe felicidade, então é isso E é por isso que eu rezo todos os dias Deus seja louvado Eu estou aqui Tietinho, a moça quer ir ao lado Tietinho, a moça quer ir ao lado Não tem nada Tietinho, a moça quer ir ao lado Quietinha! Tem cartão de banca aqui, dona? A gente vai dar uma voltinha no teu carro, tá ligado? Eu dirijo! Não olha pra gente não, hein! E só fala quando eu mandar! Vocês não vão fazer mal nenhum com a moça! Eu não vou deixar! E aí O que é isso? Meu Deus!